Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o fim do Bolsa Família. É verdade isso? Está saindo em várias revistas, conforme vocês estão vendo na tela aí, são várias notas informando o fim do Bolsa Família. Será que é verdade tudo isso? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o governo do Jair Bolsonaro, mais preciso com Paulo Guedes, eles querem tirar o nome de Bolsa Família para Renda Brasil. Com isso, trazer mais, segundo ele, pessoas que estão necessitadas do programa e assim começar a melhorar o programa Bolsa Família, na verdade, tentar melhorar um pouquinho mais do que já tem com o Bolsa Família. Vamos verificar então a nota que tem aí na mídia social. O governo de Jair Bolsonaro pretende mudar o nome Bolsa Família para Renda Brasil e relançar o programa após o final da pandemia do coronavírus. A estratégia foi revelada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, a deputados federais, nesta segunda-feira, dia 8 de junho. Guedes prometeu que a iniciativa será um programa de transferência de renda mais abrangente do que o atual, segundo o jornal, que ouviu parlamentares presentes na reunião. O plano prevê até a inclusão de trabalhadores informais, identificados pelo governo e que hoje são beneficiados pelo auxílio emergencial de R$ 600. Guedes, porém, não deu detalhes sobre a iniciativa. Desde o ano passado, o governo Bolsonaro planeja alterar e mudar o nome de Bolsa Família, premiado e copiado internacionalmente, o Bolsa Família é um programa de transferência de renda instituído no governo de Lula pela medida provisória 132 de 2003, convertida em lei em 2004. Portanto, se isso realmente acontecer, o nome Bolsa Família irá acabar e será então Renda Brasil. Eu estava vendo outras notas também, onde a intenção, segundo eles, é aumentar a quantidade de pessoas que estão no processo de recebimento do Bolsa Família e ajudar essas famílias mais carentes junto a esse novo programa. Inclusive, colocar novos programas junto à Renda Brasil. Então, imagina você, ajuda de gás, ajuda do leite, fazer uma inclusão social ao Renda Brasil. Há um único programa com todos os serviços que o Brasil hoje tem aí em cada município. Então, segundo o governo, eles querem fazer, lançar esse programa chamado Renda Brasil assim que acabar a situação da pandemia, a Covid-19, o coronavírus. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, até o próximo vídeo. Fique com Deus! Fique com Deus!